Fala viajante! Seja muito bem-vindo ao canal Viajante Inveterado. Eu sou o Guilherme Goss e hoje vou mostrar 22 novidades incríveis que você poderá encontrar em sua próxima visita a Balneário Camboriú. BC Port. Balneário Camboriú será a primeira cidade brasileira a ter um porto exclusivo para cruzeiristas. O BC Port será construído em uma extensão do atual mole da Barra Sul. Além dos atracadores para os transatlânticos, o projeto prevê heliporto, lojas, restaurantes, hotéis, área de check-in, alfândega e postos da polícia e Receita Federal. O novo porto espera trazer mais 5 navios e 300 mil novos turistas para a costa brasileira que, segundo o Ministério do Turismo, movimentariam mais de 2 bilhões de reais. Dessa forma, o Balneário Camboriú poderá ser integrado às rotas para cruzeiros que saem do Rio de Janeiro e de Santos para Uruguai e Argentina, incluindo a Patagônia e a Terra do Fogo. Novo Calçadão. O famoso e concorrido Calçadão da Central está prestes a ser reurbanizado. Entre outras coisas, o projeto prevê melhorias de acessibilidade, espaços de estar, criação de atividades lúdicas, fiação subterrânea, renovação do paisagismo, bem como a padronização da comunicação visual de todas as lojas. Mini World. Ao lado do Oceanic Aquarium, no espaço que hoje é ocupado pelo estacionamento, será construído o Mini World, mais uma super atração turística para Balneário Camboriú. O Mini World será um parque com réplicas em miniatura, no estilo do Mini Mundo de Gramado. Se tudo correr conforme previsto, a inauguração deverá ocorrer no final de 2021. Big Wheel. Uma das mais aguardadas novidades de Balneário Camboriú, sem dúvidas, é a Big Wheel. Com 65 metros de altura, ela será a segunda maior roda gigante da América Latina e terá 32 cabines panorâmicas. Sua construção está a pleno vapor e a expectativa de sua inauguração é dezembro de 2020. Centro de Eventos. Há cerca de seis anos, o antigo pavilhão da Santur foi demolido para dar lugar ao grande centro de eventos de Balneário Camboriú. Inaugurado em dezembro de 2018, até hoje o local não recebeu nenhum evento. Mas, felizmente, essa novela parece estar próxima do fim. No último dia 26 de junho, foi noticiado que as obras internas estão quase finalizadas. Com a instalação de divisórias, ar-condicionado e elevadores. A expectativa é que o centro de eventos seja inaugurado ainda em 2020. FG100. O tão aguardado arranha-céu de 100 andares da construtora FG permaneceu um mistério até o começo de junho, quando, enfim, teve seu nome revelado. Triumph Tower. Outros detalhes, no entanto, permanecem em segredo. Pelo que já foi falado, o edifício poderá ter 120 andares e atingir algo em torno de 350 a 450 metros de altura, tornando-se o prédio mais alto da América Latina e entrando para o top 10 de todas as Américas. Segundo as especulações, o local de sua construção poderia ser no atual estacionamento do Parque Unipraias, que fica na extremidade da Barra Sul, ou então em um terreno ainda maior, onde hoje se encontra o espaço FG Sul, ao lado do Taj Bar. As imagens que estamos vendo são apenas especulações e já foram descartadas pelo pessoal da FG. Será? Lamborghini. A construtora Embraede está iniciando a construção de um dos edifícios mais aguardados até agora, o Tonino Lamborghini Residências Balneário Camboriú. O edifício Lamborghini, como vem sendo chamado, deverá ter cerca de 170 metros de altura e 67 luxuosos apartamentos, divididos em 53 pavimentos. Além do luxo, o empreendimento promete elegância, tecnologia de ponta e sua decoração vai contar com o design da coleção Tonino Lamborghini Home. Marina Home Resort. Uma das maiores novidades poderá ser o Marina Home Resort, Localizado em frente à BR-101 e ao Rio Camboriú, o complexo abrigaria uma marina com 500 vagas, sendo 150 molhadas e 350 secas. Além de um shopping náutico, área de eventos, torres residenciais e corporativas, um hotel quatro estrelas, lojas e um parque ambiental aberto ao público. Além de tudo isso, as próximas duas novidades também estão ligadas ao complexo. Baturité. A balada que sacudiu a Barra Sul de Balneário Camboriú por quase 30 anos está cogitada para voltar em grande estilo. Ela seria instalada no topo de um dos prédios do Marina Home Resort. Boulevard Suspenso. A outra novidade ligada ao Marina Home Resort é um boulevard suspenso de 280 metros que ligaria o complexo à Barra Sul, atravessando por cima da BR-101 e do Rio Camboriú. O projeto do boulevard prevê o uso exclusivo de pedestres e ciclistas. Ponte da Marginal Leste. No último dia 15 de junho, começaram a ser instaladas as vigas longitudinais na nova ponte da Marginal Leste da BR-101. A nova ponte terá 430 metros e ligará as duas margens do Rio Camboriú. A obra ajudará o fluxo de veículos que vem da rodovia Interpraias a chegar no centro da cidade, evitando a BR-101. Mole da Barra Norte. O novo mole de Balneário Camboriú começou a ser construído em 10 de julho de 2019. Com cerca de 300 metros, o novo ponto turístico gratuito da cidade já tem sido bastante visitado, mas não está finalizado. Faltam ainda as obras de urbanização que o deixarão muito mais bonito e também parece que está confirmada uma ponte que ligará o mole ao deck do Pontal Norte. A previsão é que tudo esteja pronto em setembro deste ano. Vale lembrar que, além de ponto turístico, o mole tem sua função na recuperação e revitalização do Rio Marambaia. Balada Flutuante. Já imaginou uma balada flutuante em Balneário Camboriú? A proposta de criar uma ilha de lazer sobre as águas da Barra Sul já vem sendo comentada há algum tempo. O projeto incluía tracadouro, bar, lounge e piscinas e ficaria localizado em frente à rua 4750. Uma das preocupações, no entanto, é a propagação do som e o incômodo que isso poderia trazer aos moradores da orla da cidade. Mercado Público da Barra. O Mercado Público da Barra é outra novidade muito aguardada em Balneário Camboriú. O projeto conta com 31 boxes, além de espaços para restaurantes e mirantes. Aliás, temos outros vídeos sobre o mercado aqui mesmo no canal. Nova pintura da Passarela da Barra. Para quem não veio a Balneário Camboriú no último verão, saiba que a Passarela da Barra, que une a Barra Sul ao histórico bairro da Barra, está de cara nova. O artista Tom Veiga, juntamente com sua equipe, criou quatro painéis artísticos inspirados na pesca, paisagem e história local. Alargamento da faixa de areia. Essa novidade deu ares de que seria iniciada em 2020, mas acabou sendo adiada também devido à pandemia. No começo de junho, a licitação foi retomada e quatro empresas estão na disputa pelo projeto orçado em R$ 85 milhões. A Praia Central possui hoje cerca de 25 metros e, com o alargamento de sua faixa de areia, cresceria para algo em torno de 70 a 80 metros. Expansão do Balneário Shopping. Pela segunda vez, o Balneário Shopping está aumentando seu tamanho. O maior centro de compras da cidade vai receber novas marcas premium, novos restaurantes e novas experiências em uma ampliação de 12 mil metros quadrados. Avenida Panorâmica. A Avenida Panorâmica é outra obra que está quase finalizada. Com 550 metros e três pistas, ela liga a Avenida Martin Luther à Avenida das Flores, por cima do morro de uma antiga pedreira. É uma importante obra de mobilidade urbana que visa desafogar o tráfego na Avenida do Estado, facilitando o acesso à BR-101. Elevado da 4ª Avenida. Juntamente com a Avenida Panorâmica, o elevado da 4ª Avenida está sendo construído para melhorar o tráfego nesta área, que é um dos grandes gargalos da cidade. O elevado deverá ligar a Avenida Martin Luther à 4ª Avenida. O projeto prevê quatro pistas, ciclovia protegida e calçadas com acessibilidade. Praça do Elevado. A região do elevado também ganhará um importante espaço comum. Trata-se de uma praça de 15 mil metros quadrados. Conforme anunciado, ela deverá ser muito arborizada e equipada com moderno mobiliário urbano e iluminação em LED. Nova loja da Havan. Pra quem gosta de fazer compras, mais uma loja Havan está sendo construída quase em frente ao Hospital da Unimed, entre a Avenida do Estado e a Rua Antônio Bittencourt, no bairro Pioneiros. Esta será a 3ª loja Havan na cidade. Novo Forte Atacadista. E por falar em compras, a rede Forte Atacadista deverá inaugurar ainda este ano seu 2º supermercado em Balneário Camboriú. A nova loja, que está com as obras avançadas, deverá ter acessos pela Avenida Marginal Leste e pela 4ª avenida, entre as ruas 3000 e 3020. Península das Cabras. E de bônus, vamos falar de um projeto que não vai acontecer, porque mudaria demais a natureza da Praia Central. Mas muita gente fala nisso até hoje. O projeto de alargamento da Praia Central, feito pelo escritório do arquiteto Hugo Nieto, previa a criação de uma península que chegaria próxima à Ilha das Cabras e ainda teria uma marina. Outro projeto parecido é da Proed Empreendimentos. Esta proposta, no entanto, inclui uma passarela que ligaria a nova península à Ilha das Cabras. E por hoje é só, pessoal. Se você gostou do vídeo, deixe seu like e deixe também um comentário dizendo qual ou quais novidades você vai querer conhecer pessoalmente ou qual delas você não chegaria nem perto. Se você conheceu o canal agora, fica o convite para se inscrever e clicar no sininho para receber nossos próximos vídeos. Muito obrigado a você que assistiu ao vídeo todo e até a próxima. Tchau! Tchau!